Bom, meu nome é Guilherme, essa é a primeira oportunidade que eu tenho no programa de pós-graduação, de fazer uma apresentação. O nome da minha apresentação é O Papel Ético das Emoções Trágicas a Partir da Poética de Aristóteles. Tem a ver com a apresentação também do nosso colega aqui, essa questão sobre obra de arte e aprendizado ético. E, bom, esse trabalho que eu vou apresentar, ele representa a terceira parte da minha dissertação, que é sobre, o nome da dissertação é A Catarsis Trágica como Esclarecimento Discursivo em Ética a Partir da Poética de Aristóteles. E agora eu vou apresentar parte do pensamento da Martha Nussbaum e de um autor chamado Stephen Halliwell, que é sobre a relação das emoções trágicas, eu já vou acentuar que é piedade e medo, que são duas emoções específicas que estão na poética de Aristóteles, e algumas concepções éticas de Aristóteles. Então, se eu tivesse que reanomear esse trabalho, possivelmente acentuaria mais esses dois autores no próprio título. É interessante essa relação porque ela pode elucidar um pouco mais sobre a ética aristotélica e também sobre a arte trágica em geral. Eu vou usar aqui para esse trecho também o livro Retórica e Ética Nicômicos, de Aristóteles. Bom, vamos iniciar, então. Aristóteles sugere, na poética, que as tragédias, quando bem feitas, elas devem suscitar piedade e medo no público. O Stephen Halliwell acentua que isso, apesar de aparecer na poética, é mais antigo nos poemas épicos homéricos, em Sófocles e em Platão. Já a piedade e medo, especificamente, são duas emoções que estão entrelaçadas com as obras de arte. E esse é um ponto interessante. Bom, a suspeita nesse trabalho é que tais emoções trágicas possuem, segundo Aristóteles, uma pretensão ética. Assim, para poder apontar tal entrelaçamento, podemos iniciar relembrando os critérios de deliberação presentes no livro Ética Nicômicos. Se a gente quer saber qual o papel ético das emoções, eu procurei começar pelo lado oposto, saber na ética, como que a gente delibera. Bom, um dos critérios que nos oferece Aristóteles sobre como deliberar corretamente é a observação de alguém prudente, o frônimos, enquanto ele age. Este apontamento não possui somente valor heurístico, mas define que o valor de uma ação está intrinsecamente conectado com a pessoa humana em um caso particular de deliberação. Ou seja, eu quero saber como eu ajo. Eu observo o Luiz Roden, que ele já é alguém mais experiente. Ah, ele agiu assim, possivelmente é assim que é para se agir. Bom, mas como saber quem eu observo? Aristóteles dá três requisitos. O primeiro, quando observadas as ações dessa pessoa, julgamos dignas de elogio. Ou seja, eu olho e digo, sim, parece ser uma boa ação. Dois, agiu não por coação, a cozium, mas por vontade própria, e cozium. Tem motivação interna. Esse seria o segundo requisito. E o terceiro, agiu por escolha deliberada. Esses três requisitos, Aristóteles apresenta para a gente conseguir entender como se aprende, como eu posso aprender ética. Até porque a gente não pode... Eu vou me... Posso arriscar dizer que a gente não tem como ensinar ética, mas a gente tem como aprender ética em Aristóteles. Bom, ademais, devemos lembrar que estes três requisitos não devem entrar em contradição, mas, ao contrário, são complementares. Agir por escolha deliberada deve supor a conformidade entre uma ação e a devida disposição de espírito, exis, do agente. Bom, Aristóteles dá alguns exemplos dessa relação na ética nicomos, como no trecho, um homem é moderado se abstém-se de prazeres do corpo e considera a própria abstinência prazerosa, e é um desregrado se experimenta com aborrecimento. É corajoso se encarar o perigo com prazer, e aconteça o que acontecer sem experimentar dor. Covarde se o fizer experimentando sofrimento. Bom, então, aqui há a relação mais nítida, de que se abster de prazeres do corpo, que seria algo positivo, ele deve, quem for se abster dos prazeres, ele deve sentir prazer, ele não deve ser obrigado a ficar sem sentir prazeres do corpo. E ele dá um outro exemplo também. Se em dado momento soubermos que navegantes jogaram a carga de um navio ao mar, como no exemplo da ética nicomaquérica, não temos informações suficientes para julgar a ação dos mesmos como boa ou má. Nessa situação, podemos chamar a ação de mista, pois agimos para evitar maiores males. É interessante esse exemplo, porque, assim, salvar a vida em detrimento da carga seria algo natural. Nós diríamos, sim, foi uma boa ação jogar a carga no navio para te salvar. Mas se alguém dentro do navio acreditasse que... Isso é uma suposição. ...que a carga valeria mais que a própria vida, ele poderia até acertar jogando a carga fora e salvando a sua vida, mas ele não seria alguém virtuoso, porque ele não agiu conforme a sua própria vontade. Ele agiu porque ele seguiu algum tipo de regra. Bom, para de fato ser virtuosa a ação, então... Observamos que o trecho acima citado se refere às particularidades da situação, mas levando em consideração a conexão entre como o agente age, sua escolha específica, e suas próprias emoções em relação a isso. A ação, então, para ser virtuosa, deve levar em consideração a coerência entre a vontade, também chamada de estado de caráter, volição, acabei de aprender com o colega aqui, não é vontade, então, entre a volição e o estado de caráter de qualquer espécie e uma atividade, seja ela qual for. Está muito alto aqui? Está muito perto? Não? Está bem. Esta relação entre deliberação e as crenças nos esclarece um pouco sobre a importância dada pelo filósofo para as emoções em sua teoria ética. Aristóteles define a fúria na retórica como, abre aspas, a combinação de um sentimento doloroso com a crença de ter sofrido uma injustiça. Assim, o sentimento e a crença não estão apenas incidentalmente conectados. A crença é o fundamento do sentimento. Se descubro que a minha crença foi um engano, posso esperar que a minha fúria se esvaia. E, se permanecer alguma irritação, sei que é apenas irritação, mas não mais fúria. Isso é interessante, porque Aristóteles conecta a crença com o fundamento do sentimento. E o Stephen Halliwell acentua também um ponto interessante que essa noção de fúria, por exemplo, depois eu vou entrar dentro da piedade, para Aristóteles é mais fechada do que para a maioria dos gregos. Ou seja, ele tem realmente uma intenção de amarrar a emoção como se a gente pudesse explicar ela. Uma emoção é isso. Fora disso, não é mais emoção, é alguma coisa ainda turva. Bom, para Nussbaum, abre aspas, é parte dessa mesma concepção a ideia de que emoções devem ser avaliadas como irracionais ou racionais, verdadeiras ou falsas, dependendo da natureza das crenças que as fundamentam. Ou seja, para compreendermos o papel ético de uma emoção específica, devemos encontrar em seu fundamento uma crença ética verdadeira em sentido aristotélico. Sob este horizonte, podemos agora começar o estudo das emoções descritas como propriamente trágicas na poética, a saber, a piedade e o medo. E como justamente essas duas emoções podem ser ao mesmo tempo propriamente trágicas e verdadeiramente éticas. É importante, então, antes de a gente procurar uma dimensão ética dentro da piedade e do medo, saber essa relação que para Aristóteles é interessante. Piedade e medo são duas coisas específicas. E esse é parte do projeto da Marta Nussbaum dentro do livro A Fragilidade da Bondade. Interessante apontar também. Na poética, vemos a piedade como... Na poética, vemos que a piedade como resposta requer a crença de que a pessoa não mereceu o sofrimento. Está lá em 1453-A. Assim, assevera Aristóteles que, quando julgamos que o sofrimento é provocado pelas más escolhas do próprio agente, não nos apiedamos. Ou seja, para eu sentir piedade, eu preciso... eu preciso entender que o personagem não mereceu o sofrimento. porque se eu entendo que o personagem está sofrendo pelas más escolhas que ele mesmo fez, eu não sentiria piedade. Como, por exemplo, alguém que talvez tenha puxado o gatilho de uma arma. Ele escolheu fazer aquilo. a não ser que eu seja, que eu entenda que por trás daquilo existiu um outro pano de fundo, mas só aquele ato eu não tenho como julgar ou eu não sinto piedade. Na retórica, encontramos a interessante observação de que a pessoa, demasiadamente pessimista com relação à natureza humana, absolutamente não sentirá piedade, pois está sob a crença de que todos merecem as coisas ruins que lhes acontecem. está em retórica, 1385. Bom, Nusbon diz, também na fragilidade, que, para Aristóteles, a piedade está estreitamente ligada à crença de que nós mesmos somos vulneráveis de maneiras semelhantes. Ou seja, eu sinto piedade porque eu acredito que eu estou vulnerável como o outro. Eu sinto que o outro está vulnerável e poderia ser eu naquele lugar, então eu sinto piedade por ele. Para Nusbon, isso quer dizer que, se estamos em situação tão ruim que ninguém poderia estar em situação pior, não podemos sentir piedade. Também, que se nossa situação é de invulnerabilidade, se nos julgamos autossuficientes, como talvez os estoicos mais severos, supomos que nada pode acontecer a nós que acontece a outros, também não sentimos piedade. Ou seja, para eu sentir piedade, eu preciso de uma relação quase de igual. Eu preciso te entender como eu também, somos todos vulneráveis. Desta forma, a piedade, pois, requer evidentemente o sentimento de solidariedade, o juízo de que nossas possibilidades são semelhantes às do objeto sofredor. Portanto, conclui Nusbon, graças à piedade, reconhecemos e admitimos a importância do que se aflingiu ao outro ser humano semelhante a nós, sem que tenha cometido falta alguma. Para Nusbon, e aqui eu encerro a questão sobre a piedade, para não me alongar muito. Para Nusbon, a estrutura interna do medo é intimamente ligada com a da piedade. O temor. Em Aristóteles, na retórica, a gente encontra o temor, o medo, definido como emoção dolorosa vinculada à expectativa de maus futuros. Isso está em 1382a. E em um trecho da poética, vemos que, abre aspas, aquilo que nos apiedamos quando acontece a um outro, tememos que aconteça a nós mesmos. Ao esperar um mau futuro, sentimos medo. Neste caso, o medo, longe de ser uma emoção ruim, é uma reação apropriada. Para Nusbon, também na fragilidade da bondade, o temor é vinculado, sobretudo, com o nosso sentimento de passividade diante dos eventos do mundo. Assim, concorda com Aristóteles quando este diz que, abre aspas, os que acreditam que nada podem sofrer passivamente não terão temores. Isso está na retórica. ou seja, a estrutura interna, tanto do medo quanto da piedade, elas requerem um olhar para ti mesmo de se reconhecer enquanto o mesmo nível que o outro. nem... E isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom. Em conclusão, aponta a filósofa, abre aspas, se, como insiste Aristóteles, reconhecermos os personagens trágicos como semelhantes a nós em sua bondade geral e possibilidades humanas, e a tragédia como algo que demonstra o tipo de coisa que pode acontecer a uma pessoa aspirante na vida humana em geral, reconheceremos sua tragédia com e em nosso temor como uma possibilidade para nós mesmos e tal resposta será ela mesma um aprendizado no que diz respeito à nossa situação humana e nossos valores. Interessante lembrar os passos que a gente deu até agora. primeiro foi dito que é importante a união entre emoção e a ação como requisito para a boa deliberação. Depois, a crença como fundamento da emoção e a emoção como algo definido. Por exemplo, a fúria. Ok. A piedade, ela se relaciona com o nosso reconhecimento de que também somos vulneráveis as mesmas intempéries que alguém em condição ruim e assim é uma emoção altruísta em determinado sentido porque ela se apresenta somente àquilo ou àquela pessoa capaz de colocar-se no lugar de um outro. E o medo também em conexão com a piedade nos mostra quanto somos vulneráveis aos acontecimentos do mundo. nesse ponto, a questão sobre a piedade e o medo enquanto emoções éticas deve apontar segundo condições aristotélicas a forma com que intencionalmente o autor constrói a estrutura da obra mitós para que cause o efeito de piedade e medo no público pois só assim estará em bom funcionamento a tragédia ao contrário de alguma obra que apenas acidentalmente causou tais emoções. Ou seja, é interessante assim como o Frônimos escolhe que o autor quando ele está escrevendo a tragédia ele também tem que intencionalmente causar aquela emoção em determinado momento da obra para a gente sentir piedade e sentir medo também senão ele não seria um autor virtuoso nesse sentido ele pode ser um autor de tragédias virtuoso também. Lembremos que Aristóteles define a tragédia na poética do seguinte modo eu vou pular um pouco de toda a definição é a tragédia mimesis de ação elevada e completa que mediante piedade e medo leva a cabo a catarse de tais emoções. Bom sobre a catarse Aristóteles apenas cita duas vezes ao longo da obra não há consenso sobre essa palavra mas os autores eles estão de acordo a maioria Stephen Halliwell por exemplo e Martha Nussbaum que ela deve ser interpretada de acordo com o papel das emoções eu não posso me estender muito também porque está quase no final aqui da apresentação mas para Nussbaum a catarse que ela vai explicar posteriormente como clarificação não como clarificação intelectual mas como clarificação ela oferece um vínculo retrospectivo ela está citada no sexto capítulo com o quarto capítulo onde Aristóteles ressalta o que o nosso interesse na mimesis nas obras de arte é o interesse cognitivo para Nussbaum a gente pode dizer na obra eu reconheço Aristóteles diz isso aliás que na obra eu reconheço que isso é aquilo ou seja que aquilo é um cavalo mas que também eu reconheço coisas mais sofisticadas como por exemplo essa é uma ação covarde e eu posso sofisticar ainda mais por exemplo uma obra pode me ensinar que sem amigos eu não sou feliz Aristóteles ele diz que é essencial a nossa resposta à tragédia uma espécie de identificação com a figura sofredora então a Nussbaum começa a definir como que a gente se identifica com o personagem e Aristóteles diz o personagem não pode ser nem perfeito e nem alguém ruim porque se alguém ruim vai para a ruína eu não sinto pena eu talvez não sinta nada e se alguém muito bom vai para a ruína isso é repugnante ele diz então o herói trágico ele também ele tem que ter as mesmas características que o outro na sociedade tem que ser alguém parecido comigo e a Nussbaum acredita ela tem uma teoria de que isso é que Aristóteles acredita que as imperfeições em um herói intensificam a nossa identificação isso é uma coisa que ela traz não vou adentrar muito também mas é interessante que a figura do Creonte por exemplo em Antígona ou em Medéia para Aristóteles segundo a Nussbaum ela acredita que mesmo ele fazendo todos os horrores que ele fez ao longo da peça ao final ele sofre uma catarse ele se arrepende e isso ela diz assim a auto ignorância de Creonte é o que determinará a nossa resposta a sua condição final de mesmo modo a constante recusa do valor cívico por Antígona segundo a autora nenhum defeito de Creonte ou Antígona é suficiente para fazê-los perversos em seus caráteres essenciais ou seja a catarse também pode apontar para uma dimensão onde as pessoas em essência elas não são ruins elas só são ignorantes e é por isso que ela funciona a gente vê o outro se reconhece se reconhece como podendo também ter errado também sofrendo e se reconhecendo como pessoas que na verdade são ignorantes ainda não sabem e eu vou parar por aqui a apresentação eu acho que passei do momento e é isso aí muito obrigado Clermes parabéns também pelo trabalho é um belo um belo problema filosófico extremamente atual eu quero fazer uma questão que é a seguinte o teu texto ele vai transitando ora eu falo da arte poética de Aristóteles ora eu falo da Marta Nussbaum não fica claro para quem está ouvindo o que você está querendo propor propriamente é a leitura da Marta Nussbaum sobre o tema piedade e medo é uma interpretação que ela faz então isso eu queria que tu especificasse agora e no início tu ia falar sobre piedade e medo talvez o link então porque que tu no final falou sobre catarsis eu sei que é um texto teu em construção e é apenas um esboço do teu capítulo 3 mas te obriga agora a pensar e de repente falar um pouquinho sobre isso para nós sim Aristóteles ele cita piedade e medo só com essa palavra mesmo piedade e medo só em associação com a catarse ele fala que quando ele define a tragédia ele diz a tragédia tem determinadas partes que mediante piedade e medo leva a cabo a catarse de tais emoções depois ele não usa mais piedade e medo ele usa a ideia de emoções piedosas e emoções de medo mas ele não é piedade e medo então parece haver uma necessidade de conversar um pouco sobre o que é a catarse até se a gente quiser fazer a relação entre ética e tragédia realmente com o tempo aqui não deu para abrir mais talvez ficasse mais claro se eu pudesse ter mais tempo falando sobre isso também que a proposta inicial era falar sobre o papel ético das emoções a partir da poética e eu consegui trazer só a Nussbaum e o Halliwell muito por cima assim e essa é a terceira parte do projeto então nas partes anteriores eu falaria só sobre a catarse isso ficaria muito mais fácil de de saber porque a catarse entrou agora também que a proposta geral do meu projeto é trabalhar a catarse estrágica como esclarecimento discursivo em ética então a essência da piedade do medo na verdade é trazer a catarse então nesse sentido é muito difícil de falar em poética e emoções estrágicas sem pelo menos citar um pouco sobre o que é a catarse mas realmente peguei a Marta Nussbaum é desculpa a Marta Nussbaum é a autora que eu estou trabalhando agora que mais talvez representa o que eu também as relações entre ética e estética em Aristóteles porque ela pega a essência da ética aristotélica que é uma certa vulnerabilidade que ele compreende na ética dele e encontra isso nas tragédias aqui tem vulnerabilidade aqui também então ela parece que pega o ponto então por isso a Nussbaum por favor esse aqui é a terceira parte do meu trabalho acertação então é o ponto aquele que podem parabéns pela apresentação quanto ao tema da catarsis quando você falou que não há consenso na interpretação do que ela seria esse consenso é a catarsis em geral ou especificamente no Aristóteles eu creio mas também me chamou a atenção porque assim no meu trabalho eu cito em determinado momento a catarsis quando o próprio Nietzsche eu acho que em um momento ele usa isso quando ele fala do jogo trágico entre a polínea dionisíaco e o papel da tragédia e tal e eu cito lá no sentido mais de cura de purgar as emoções você colocou algo além que é clarificação ou seja para compreender e também você colocou no sentido ético mesmo quando você cita a piedade e medo na catarsis então abriu aí eu queria saber de você se nessas ou seja abriu um leque de possibilidades para entender a catarsis qual é o mais corrente qual é o melhor aceito dessas gamas de compreensão da catarsis entre os que estudam o tema na verdade os estudos atuais quem trabalha sobre catarsis está bastante apontando para a concepção de Nussbaum da Nussbaum que é catarse enquanto clarificação não é clarificação intelectual que é o que Leon Golden vai vai trabalhar bastante mas é uma clarificação no sentido integral assim levando em consideração que eu entendo também das minhas emoções eu entendo como eu reagiria talvez em determinada situação né mas dentre as principais interpretações tem a de Bernays que é sobre a purificação no sentido mais físico biológico quer dizer saem coisas de mim e eu fico mais leve é interpretação medicinal e também tem a interpretação intelectualista da catarse que diz não intelectualista que é do Leo Golden e é estrutural a estrutural que é uma que é bem forte também que é do Gerald Els é o nome do autor e ele fala que a catarse não acontece na gente não acontece no público que é que observa mas no personagem somente lá e em sentido aristotélico ou seja a gente pode falar em catarse apenas em creonte por exemplo no antigo quem está vendo não passou por nada não existe uma relação necessária entre quem observa e a obra mas a Nuz me explica que quando a gente fala desse tipo de coisa não é relação necessária não tem uma relação necessária eu posso olhar a obra a gente tem que falar sobre as condições de identificação para poder falar em efeitos mas é isso aí seria a interpretação estrutural emocional purgativa que é mais biológica e a de clarificação que é a da Nuzman primeiro boa tarde a todos os presentes com muita satisfação que eu vejo a tua apresentação Guilherme só para relembrar uma frase do professor Roden muitas vezes os filósofos se encontram mas as filosofias não se encontram e é muita satisfação porque eu também estou trabalhando a Marta Nuzman em um recorte diferente da teoria política dela mas que conversa muito com relação ao tópico das emoções políticas Guilherme meu comentário para você me chamou atenção quando tu falou a crença é um fundamento do sentimento claro que isso envolve uma discussão maior que a gente não tem condição de fazer aqui mas eu fiquei muito curioso de falar um pouquinho mais sobre isso e a relação você faz o recorte da tragédia mas também a Marta Nuzman em alguns artigos e também no livro que ela sistematizou isso Love's Knowledge mas também em um artigo publicado há algum tempo já o Equity and Mercy que eu te passei um artigo de quase 50 páginas em que ela comenta da importância da estrutura do romance para as minhas avaliações morais porque da estrutura dos romances porque romance literariamente falando são vários núcleos que interagem e ela justamente faz a discussão da piedade misericórdia não sei exatamente qual seria a tradução correta mas o termo que ela usa é mercy mas ela justamente diz que o ponto de definição para um julgamento moral mais correto é justamente o que a gente encontra na estrutura do romance pela imaginação empática o Adam Smith já traz um pouco disso e ela cita ele num outro artigo ela cita a teoria dos sentimentos morais se tu quiser eu posso te passar esse artigo também mas o ponto é porque eu reconheço a outra pessoa eu agora estou em condição eu até vou pegar aqui o trechinho eu separei equidade como o espectador solidário da audiência trágica aceita o pedido de édipo de que a natureza ignorante e não voluntária de seu ato seja reconhecida reconhece também os terríveis dilemas enfrentados por personagens como o Agamenon Antígona e Creonte e a terrível falha moral de todas as suas ações reconhecendo o peso desses elementos humanos o juízo equitativo está inclinado a não ser zeloso por um julgamento estrito na direção do pior mas preferir a mitigação misericordiosa ou seja o que ela está falando que vai ao encontro do plot da tragédia é precisamos falar de pessoas que são como nós pessoas que não são não tão ideais nem tão ruins também mas e por isso que nos causa estranhamento quando a gente lê crime e castigo porque a gente fica incomodado porque bah né talvez né e causa não sei pra mim causou estranhamento porque tem uma racionalização ali por trás e o reconhecimento dessa falha humana porque essas pessoas são pessoas como nós é que ela afirma ser o melhor critério e é o critério de ela ela usa uma palavra grega chamada epikeia que é equidade porque porque o equânime está em melhor posição de avaliar a situação moral porque ele reconhece a terrível falha moral do mundo e de todos os maus que todas as coisas ruins que estão por aí e ela você faz isso na tragédia eu acho que é uma bravíssima tentativa e ela e ela faz isso com bastante frequência nas estruturas do romance então era esse comentário que eu tinha pra fazer contigo mas a gente evidentemente vai conversando gratidão então na verdade a tua pergunta foi uma foi a primeira a relação crenças e sentimento essa relação ela como no começo do trabalho aqui eu apontei por exemplo eu tenho que acreditar a gente chama de crença mas parece que é algo maior que crença o teu ser assim que eu acredito que a minha vida é mais importante que mercadorias eu não penso nisso eu sinto mas eu sinto porque eu sei disso então é uma relação bem bem assim bem 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 clara em Aristóteles entre crenças e sentimentos eu vou atrás dessa discussão até para ver os meandros mas por exemplo para Aristóteles a piedade está estritamente ligada à crença de que nós somos vulneráveis de maneiras semelhantes isso está ele mesmo escreve está na retórica também é dado é dado como é isso aí que acontece tudo certo? obrigado obrigado é isso aí Obrigado.